Música Salve, salve tropinha, e aí, salve na nave ou não? Hoje eu tô salve mano, pra quem não me conhece Eu sou o Ez, mano, eu já tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mano Isso mesmo, mais um vídeozão brabo aí de Roblox, mano Cês curtem demais Roblox Então, decidi trazer a segunda parte aí, de dando fuga aí nos polícias, mano Aquele policial meio maluco, aquele policial meio doido Que tem uns arame na boca, uns dente podre Não tem olho na cara e uma lanterna na cabeça, tá ligado? Então tropinha, se você curtiu esse vídeo, mano Já deixa aquele likezão pra fortalecer aí, demorou? Comenta aqui embaixo aqui, qual tipo de jogo do Roblox Que você quer que eu trago aqui E qual jogo também aleatório que vocês querem que eu trago aqui pro canal, fechou? E tropinha, parada é a seguinte, mano Antes do vídeo começar, já vai lá Compartilha com o seu melhor amigo Fala, mano, o Ez sortou outro vídeo de Roblox, mano Aquele que a gente curte jogar, tá ligado? E também tropinha, não deixe de me seguir lá no meu Instagram Que todas as vezes que eu for postar vídeo novo Eu vou tá postando lá, é só rastar pra cima e colar pra cá, fechou? Também tropinha, no primeiro link da descrição O patrocinador oficial aqui do canal Lory Games, mano Você tem 5% de desconto com o cupom Arroba o Ezgamer Com o arroba no gamer, demorou? Tropinha, diretamente da Lory Games Oficial é o patrocinador Vai lá, fortalece nós Tudo quanto é tipo de peça e acessório que você precisar pro seu PC Tem na Lory Games, fechou, tropinha? E também tem o link aí E o arroba de todos os canais dos lendários aqui na descrição Fechou, tropinha? Tamo junto E bora que bora pro vídeo Tamo aqui, tropinha Com o nosso personagem Vou decidir o nome dele ainda, tá ligado? Ainda não troquei a cara dele Já é a continuação daquele vídeo que a gente terminou E pelo que eu tô vendo aqui A parada já é mais difícil, tropa Olha só o tanto de coisa que tem pra passar E eu nem testei nada Eu vou testar junto com você, mano A Dani Dana, né Foi a única que chegou até agora aqui do meu lado Vamos ver quem mais pessoas vai chegar aqui Vamos ver se mais vai ser bom pra uma né Passar essa parada aqui Ó, já caímos no limbo Já caímos no limbo, hein Meu Deus, mano Tô muito ruim pra esse bagulho aqui Você tá maluco Ó Eu sou meio dislexo Tá ligado, né, tropa? Ó Vamos ver Foi, passamos Pá Nossa, tem a bola de fogo aqui Caraca, fi Nossa, eu tô meio Nossa, eu tô meio confuso Pera aí Nossa, tropinha Nossa, eu fiquei meio confuso, véi Nossa, cês viram? Eu fiquei meio confuso, mano Fico confuso, confuso Fico confuso, confuso Ó, beleza Ó, aqui Agora eu vou pular daqui Aqui, ó Beleza Nossa, eu precisei pular um pouquinho mais antes, tropinha Ó, vambora Vamos pular nesse aqui mesmo A gente vem correndo aqui, ó Beleza, né? É sem pegar o jeito, né, tropa? Não vai ter jeito também Vai ser de primeira, né? Porque o pai é ruim, cês tá ligado? Ó, ó, ó É agora Foi? Agora foi, fi Agora foi a parada Ó Ó Nem pra nem pegar um checkpoint Pegamos o checkpoint, será? Será que nem se pegou um checkpoint? Nossa O bagulho não é um bagulho na vista, tropa Deixa o like aí Deixa o like Ó Vambora, tropinha Parada é essa, hein? Ó, vambora Ai, ai, ai Ah Será que se eu ficar arroscado ali Nós consegue? Ou eu tenho que subir no bagulho? Vambora, tropa Eu achei que aqui ia ser a parte mais fácil Tá sendo a parte mais difícil Vamos deixar o likezão, bora Vamos que vamos Naquele pique, maroto Vambora, vambora Ó Isso Conseguimos aqui, ó Ó, ó, ó Checkpoint Será que cada bagulho desse aqui é um checkpoint, mano? Nossa, eu não posso morrer e voltar lá no último bagulho, não Caraca, tropa Tá aparecendo, sabe isso aqui? Topar tudo por dinheiro lá do Silvio Santos Nossa Senhora Ó, parece que nós tá Parece que nós tá na galáxia, não parece, ó? O bagulho tá louco, tropa Vambora, vambora Parece que nós tá na galáxia Vambora Tamo conseguindo Um parafuso Os papais tão parafuso Isso aqui tá um parafuso Deixa o like, vambora Caraca, tropa Vocês é igual eu, vocês cantam os bagulhos do nada, assim? Ai, meu Deus do céu Se eu for para frente eu vou morrer Ó, maluco Checkpoint, checkpoint, ó Checkpoint Tamo indo bem, tropa O filho tá indo bem, pelo menos Ixi, o bagulho Ó, o bagulho vai girando, vai girando Aí chega perto do outro bagulho, outra parada Ó, ó, ó Tamo indo bem, tropa Só prestar atenção, filho Só prestar atenção no bagulho Como que vamos, tropa? Deixa o likezão Comenta aí embaixo aí se vocês acham que eu tô indo bem Comenta aí Pode comentar, tropa Vocês que estão na estreia Ó, tem uma O bagulho tá pendurado, tropa O bagulho tá pendurado no nada O bagulho tá pendurado no nada Vocês que estão na estreia, tropa Deixa muito like, mano Comenta com nós aí Pra fortalecer Compartilha com os amigos Aqui, pegamos outro checkpoint Só bora Ó, chegamos nos caras, tropa Chegamos nos caras aqui, ó Pegamos nos caras bão aqui Vamos ver se nós vai ficar bom também Ó Ó, o bagulho parou, filho Parou Parou, nós só vai, tio Parou, nós só vai Já Já tamo aqui, ó O segredo dessas paradas aqui, tropa Vocês ir na hora Vocês ir na hora Não ficar pensando muito, não, filho Que nós é maluco, ó Nós tá junto com os caras Nós tá junto com os caras O cara começou na nossa frente Que nós é louco Que é a tropa, tio Vambora Demonstrar pra eles que nós é maluco Deixa eu encarnar o magrela aqui, filho E bora Magrela é louco, ó Ó Checkpoint, checkpoint Cheguei nos seis, cara Cheguei nos seis, maluco Cheguei nos seis Beleza, aqui, ó Bora Bora Beleza Ó, tamo indo bem, tropa Tamo indo bem Só vamos Ixi, o cara foi na minha frente ali, hein Tá tirando, hein Caraca, tropa O bagulho tá indo mais ou menos, hein Essa aqui, nessa ainda mais ou menos Não tem aquele Não tem aquele cara chato, velho Pra ficar atrás de nós Eu achei que ia ter aquele cara chato Ó Beleza Tem um bagulho aqui Parece uma cobra Uma cobra florescente É uma rampa florescente, na verdade Vambora Vambora Tudo bem Nossa, chega até a Ardeus, aí Chega a Ardeus, aí Aqui, ó Bora Tá ligado, tropinha Que vão Que vão Para dessa É nesse aqui mesmo É nesse aqui, não Ô, cara Você atrapalhou eu, velho Não, eu tenho que esperar, né O cara tá muito mais afobado que eu Deixa o likezão, tropa Vocês acham que eu tô indo bem? Comenta aí Quem acha que eu tô indo bem Isso 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 Aqui, ó É aqui mesmo que ele vai Agora, né Sobe pianinho Suave Para não cair Olha só o tanto que ele andou, tropa Tá maluco, fi Nossa senhora Nossa Preciso de um checkpoint Preciso de um checkpoint, tropa Ó Essa Nossa, meu Deus do céu Quer ver? Onde vai? Nossa, tropa Meu Deus Olha onde ele veio parar Ah, fi Quase que não é espaço No bagulho Mas eu acho que não tá tão longe, não Vamos que vamos Pode desanimar, não Quem desanima É só louco que desanima Vambora Vambora Mano, e agora? Pulei aqui, ó Isso, ó Vamos suavinho, ó Vamos suavinho Sem ficar pulando, ó Ó Só pra nós passar essa fase Essa partezinha chata aqui, ó Chega até ardeu zóio Bora Aqui, ó E agora, ó Ó Boa, meu parceiro Checkpoint Beleza E tamo numa porta Ih, tá aparecendo aquela porta lá do Do... Como que é o nome? Do... É... Ah, caramba Pode desesperar do lá Do... Ai, comenta aí, tropa Quem é velho vai saber o que eu tô falando Porta do... Malandrinho É, não é malandrinho Malandrinho? Não é o nome dele Ai, caramba Esqueci o nome dele, tropa Ai, esqueci o nome dele Ai, meu Deus É um comediante lá Engraçado Esqueci Mas deixa o like, tropa Tamo no bem Ó, nossa É a porta dos desesperados, né? Bora, bora Beleza Checkpoint Checkpoint Nessa equiposição ali no rank Caraca, tem uns caras longe, velho Tem uns caras longe, tropa Ali, tem um carinha ali, ó O carinha tá esperando eu Pra ele me atrapalhar de novo Certeza Como é que eu dou uma porrada nele Pra ele sair da nossa frente? Como é que eu dou uma porrada nele? Ih, vai ficar aí Moscando, hein? Bora, tropa Tamo indo bem Deixa o likezão, mano Comenta, tropa Quem curtiu esse vídeo aqui, mano? Quem que tá curtindo esse vídeo aqui? Caraca Ó, mano Eu vou falar a verdade pra vocês Eu não gostava muito de Roblox Nem de Minecraft Mas eu tô pegando gosto junto com vocês, mano Agora que dá pra colocar o personagem A gente criou o nosso aqui, ó Vai ficar da hora, hein? Quem já jogou esse jogo aqui, mano? E já chegou nessa parte aqui, tropa Comenta aí, mano Eu nem sabia que tinha como entrar Nesse mundo aqui Nesse desnegócio aqui Eu achei que era só ficar fugindo do maluco lá Que ia assustar nós, mano É louco, ó Vamos aqui, ó Vamos suavinha Sem pressa Papum, ó Pulou, ó Já era Tentar correr daquele jeito Vambora Vambora aqui, ó Tudo jeito Parece uma hélice, né? Nossa Mais bagulho que brilha Mais bagulho que... Será que eu peguei o checkpoint ali? Peguei, mano Tinha que morrer pra pegar o checkpoint, né? Acho que era isso Oi Beleza Ufa Aqui, ó Suavinho Vamos correndo Daquele jeito No fluxo, ó Caraca, tropinha Essas fases aqui, ó É chato, hein? E aqui, ó Chegamos nos caras, tio Chegamos nos caras Não, eu já vou Olha aí Eu já vou Já vou chegar Chegando Cadê nós aqui no rank, né? Não tá nem no rank do bagulho Ah, está difícil mesmo, hein? Meu Deus Aqui, ó Isso Isso Ó Aqui, ó Ó Isso, ó Você corre aqui Vai meio que por baixo Aí você vai e pula aqui no bagulho, ó Aí você pula nesse aqui Que tá meio Pá Ai Meu Deus do céu Medo Que medo Que bagulho estranho, tropa Aqui Aqui, mano Nossa, tropinha Tá maluco O que é essa parada aqui, mano? Vou pular aqui, ó Meu Deus Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Eu não quero morrer, velho Então, isso Aqui, ó Bora, 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 bora É agora, é agora Tão conseguindo, tropa Conseguimos mais um checkpoint Beleza Será que nós temos que... Não Eu já vi tudo Já vi tudo Nós temos que ir pulando a parada aqui, tropa Ó Ó Nossa Tá maluco da cabeça Que fasezinha ruim, tropa Que fasezinha... Complicada, velho Nossa Ó Meu Deus, velho Essa fase aqui é complicada, hein, tropa Meu Deus do céu Vambora Isso, tropa Isso Suave 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 Pelo amor de Deus, tropa Deixa o like Você é louco, mano Vambora Isso é agora Isso é agora Tô maluco Tô maluco Tô maluco Você sabe que quando eu fico maluco Eu fico maluco mesmo, ó Ó Ó Cadê um maior aqui? Isso Ó Um outro maior aqui agora Esse Um outro maior aqui agora Esse É louco, tio Como é que eu não vou... Ih, mano Aqui, ó Falei pra vocês, tropinha Aqui, ó Já vai direto, ó Já vai direto Já vai direto O que aparece, né Já pula, tio Porque eu paro dessa Ó Paro dessa, tio Bora Vambora Bora Ó Isso Vambora, tropa Parada é essa Aqui, ó Isso, ó Ó Cadê, cadê? Não Eu tô até meio zonzo, tropa Vocês estão zonzo também? Fala pra mim Vocês estão zonzo Não sou eu Não é só eu Vou ficar aqui Vamos ver se deve dar o grau de algum aqui Aqui, ó Esse É o grau Deu o grau, tropa Vambora Vambora Tá maluco, mano Isso Isso Isso, meu parceiro Aquela galáxia ali Nossa senhora Meu Deus, tropa Ai, não consegui andar em cima Ufa Bora Isso Isso Vambora É agora Nossa senhora, tropinha Tamo quase Tamo quase Quem confia no brabo? Oi Quem confia no brabo, tropa? Aqui Quem confia no brabo, tropa? Quem confia no brabo, tropa? Quem confia no brabo, tropa? Tá maluco? Isso nós é como? Congratulation, meu parceiro Congratulation Congrat... Já entramos em outro mundo Sem ver as paradas, tropa? Olha lá Nossa Tem até uma fada aqui Tá maluco, mano Nossa Então, mano Isso aqui São episódios São fases, mano Que você tem que ir passando Seus limites aí, mano Tá maluco? Eu achei que esse jogo Era só fugir do polícia, mano Então, mano Tem várias Passagens aí Que dor de cabeça, mano Então, tropinha Se você curtiu esse vídeo, mano Deixa aquele likezão maroto Comenta aí embaixo Qual vídeo Que você quer ver de Roblox, fechou? Ou qual vídeo Aleatório Você quer ver aqui no canal Que eu vou estar trazendo Bastante vídeo aleatório, fechou? Tanto A série E quantos vídeos aleatórios, fechou? E também As lives aqui no canal Não deixe de me seguir no meu Instagram Que todas as vezes Que eu for postar de novo Eu vou estar postando lá É só arrastar pra cima E colar pra cá, fechou? Também, tropinha Comenta aí embaixo Qual vai ser o nome Do nosso novo personagem Aqui no Roblox Como vocês podem ver Vocês podem acrescentar Personagem agora No Roblox, tropinha E também Não deixe de acessar O site da Lore Games BR Fechou? É o canal É o site oficial Aqui do canal Lore Games Se você usar o cupom Do Ezgamer Arroba No Gamer Você vai ganhar 5% De desconto Na sua compra Fechou? Tem mouse Teclado Cadeira CPU PC Tudo que você precisar Tem na Lore Games Fechou? Tamo junto Forte abraço É a noite rapaziada Eu Fui! 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 Achieve um pouquinho Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não pensa em bailar em nenhum Põe um beijo na foto Mamãe sobe e nada Não foi papo Esquecer você